E aí galera, Vanguard aqui com vocês, e hoje a gente vai fazer um episódio especial de Fallout 4, tá? Que a gente vai desbugar a quest de afinidade da Kate, sim, ela bugou há 20 episódios atrás, agora eu tenho certeza absoluta. E a gente vai fazer um episódio só com armas pesadas, as armas mais quebradas e OPs do jogo, usando Power Armor. Vanguard, você falou que não ia usar Power Armor no detonado, eu vou abrir uma sessão pra demonstrar como funciona, beleza? Beleza, pra ficar mais interessante, a gente vai vir aqui em ajustes, vamos pôr jogabilidade e a gente vai jogar no muito difícil o episódio de hoje, tá certo? Ok, então, beleza, vamos voltar, só confirmando que tá no muito difícil, beleza, ele não bugou. E vamos lá, tá? Primeira coisa, vamos modificar um pouquinho essa T-45. Vamos vir aqui e colocar o propulsor, que é totalmente gimmick, tá certo esse item, esquenta a cabeça com ele não. Sair da estação, confirmar. Vamos dar uma verificada se eu tô com os narcos que precisam usar, então inventário, ajuda. A gente quer o Jet Fuel, o Ultra Jet tá aqui. Deixa eu ver se eu lembrei de pegar Jet Fuel, lembrei, porque aumenta o Max PA, tá certo? O que mais que a gente tem que aumenta o Max PA aqui? Que eu devo ter pego já a comida. Tô só verificando pra ter certeza que não tem problema, tá? Beleza, carne de casco mole cozida, que também aumenta o Max PA. O Filé de Destroçador, que aumenta a agilidade, que consecutivamente também é Max PA. E... é isso, beleza? Isso é o melhor que a gente pode fazer com a gear que a gente tem e o personagem que a gente tem. Perfeito. Então, vamos colocar aqui um reator de fusão. Pegar esse aqui que tá com 69, porque sempre é um bom número. Vamos entrar. Tanto faz a roupa que você tá usando, tá? Não muda... Na hora que você entra na Power Armor, o que conta é os status da Power Armor e não da sua roupa. E vambora. A gente tem que achar a Kate aqui agora. Guardi, que armas você vai usar pra fazer essa quest? Já já eu mostro pra vocês. Vamos manter o suspense. Beleza, cadê a Kate? Tá aqui, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer pra resolver a quest é isso aqui. Você tem que falar com ela. Conversar. Dispensar ela. Tá, manda ela pra Sanctuary Hills. E beleza, tá? Só pra mostrar pra vocês que eu tô com afinidade máxima nela, isso aqui é o código da Kate, tá? Cliquei nela só pra vocês verem. A gente vai pegar a Get e a ver se é a Affinity. Tá aí, afinidade 999, que é onde a afinidade para quando você tem um companion que depende de Quest. Beleza? Beleza. Vanguard, por que que buga a Quest? Pra quem tá no console e não tem acesso ao console de comando, conseguir resolver. A Quest buga porque a Kate é um companion seu, tá certo? Então, se ela vier falar pra você da Quest falando que ela tá usando o Psycle, que tá acabando com ela, você tem que salvar o jogo ali, tá certo? Se isso daí acontecer de você não conseguir pegar a Quest nela, ali é o ponto que não tem mais volta, você só consegue voltar daquilo com o comando de console. Não conversa com ela, skipa o diálogo dela mexendo o mouse, sai do diálogo sem responder, vem pra Sanctuary ou onde quer que você deixe um companion, troca o companion e aí você vai falar com ela. Aí ela vai dar a Quest pra você. É assim que você dá o Workaround disso no console, certo? No PC é mais fácil. O que que você precisa fazer, Vanguard? Você precisa usar esse comando, tá? Set Stage 1, 6, 6, 6, C5, espaço 0. Isso daí é o trigger que começa a Quest dela, força a Quest a começar. O que que esse trigger faz? Ele vai mandar você pro Spawn Point, o CXT do Vault 95, ou 75, sei lá, 95, que é onde é a Quest dela e vai começar a Quest automaticamente a partir disso, beleza? A gente vai ter que usar isso porque a Quest bugou. Fallout 4, jogo da Bethesda, com certeza não tem bug, vambora. Ok? E a gente vai fazer essa Quest em nível 60, tá gente? Então é um personagem em nível ridículo alto, ok? Eu sempre tenho tempo pra mim, amigos. Então tá aí, intervenção benigna é a Quest, ok? Não era pra ter apertado isso, então vamos vir aqui. Dados, missões, intervenção benigna, selecionar ela. Vamos falar com a Kate. Pronto para ir embora? Pronto. Boa, então vamos lá. Fazer dela o nosso parceiro de novo, ok? Eu vou dar um quick save aqui pra caso bug, e repara que a gente já tá vendo tudo que tem ali em cima, que é pelo menos dois Assaultrons e dois Gunners, tá? É um pouquinho mais do que isso. Então vamos dar um quick save aqui pra se der algum problema ter onde voltar. E vamos passear de Power Armor. Certo? Por enquanto só isso. Tá? Pra usar o jetpack da Power Armor é só você apertar o botão de pulo uma vez, na segunda vez você segura ele apertado. O HUD de mira, que é o que eu tô usando, tá? O mod do capacete. Deixa eu mostrar pra vocês as peças, porque eu não mostrei, né? Teria sido mais fácil por lá. Tá aqui, tá aqui, ó. O braço direito. Não tem nada de especial. Tá modelo F. Explosive Shielding. Acredito, isso salva sua vida. E sem mod nenhum de MISC. Tá aí os status dele, beleza? O capacete. A gente tá usando o HUD de mira. A lanterna vermelha tática, porque eu gosto. Explosive Shielding e modelo F. O HUD de mira é quem dá esse contorno em todo mundo que vocês estão vendo. Beleza? E o que mais? A perna. A gente tá usando o Explosive Shielding e Calibrated Shocks, tá? Que isso aqui reduz... Acho que aumenta a capacidade de carga da Power Armor. Só isso que você faz. E... Assim que eu achar onde tá o torso, eu mostro ele pra vocês. Braço direito, braço esquerdo, perna, perna, torso. Tá aqui, tá? Modelo F, Explosive Shielding e Propulsor. O correto é Bomba Médica, tá certo? Ela é o melhor perk pra você usar. Se a sua vida cai de 30% e você não vê, ela usa um Steam Pack automático. Perfeito? Então tá aí pra vocês a armadura. Ok? O que a gente vai usar de arma, Vanguard? A gente vai usar o Pew Pew, que é o nosso Gatling Laser com Charging Barrels. Essa arma, tá gente, ela tá entre as três melhores armas do jogo, sem ser armas lendárias, certo? Qual é o defeito dela? O defeito dela é que ela demora pra começar a atirar. Mas em termos de DPS, não fica muito melhor do que essa arma aqui não no jogo inteiro. Certo? Ela é uma das melhores armas. Usa Fusion Core como munição. Ou seja, dá 500 tiros antes de ter que dar Reload. Beleza? Beleza. E a outra arma que a gente vai usar é o Little Boy, tá? A arma de padrinho. Eu falei que um dia a gente ia usar ela. Com Mirve, tá certo? O Mirve é uma droga. É extremamente difícil de ser usado. Eu vou tentar usar nesse episódio, não prometo que vai dar certo. Esse dano aqui não faz justiça. Beleza? E lógico, granada de plasma, porque a gente tá fazendo a coisa mais difícil do mundo, que é lutar num lugar fechado contra Gunner junto de Assaltron. E é cheio de inimigo lendário aqui. Beleza? Então vamos lá pegar o Mirve. Não adianta você vir fazer isso aqui, dar target com Watts nesses caras e tirar critical. Essa arma não pode ser usada no Watts, o Mirve. Isso dá certo só com Fat Man. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir bem wide aqui. Certo? Abrir um pouco. Beleza que eles não podem ver a gente nesse estágio. Beleza? Por enquanto. Ok. Vamos vir aqui nesse cantinho. Põe em primeira pessoa pra eu ver o que eu tô fazendo. Agachar aqui. Ainda não. Aqui é o lugar. E atira mais ou menos aqui. Beleza? Pegamos. Tinha um inimigo lendário lá. Não sei se ele morreu ou não. Vamos dar um tiro de misericórdia. Beleza? Acabou. Trocar pro Laser Gatelyn. Vamos trocar todas as nossas drogas. 7, 8, 9, 0. Beleza? Vocês viram que tem alguma coisa aqui. Eu não vou acertar nunca isso aqui voando. Não sei nem porque eu tô tentando. Mas eu quero. Vamos ver se a gente consegue. Ah, eu sei o que é isso. Esquece. Isso é de outra missão. Eu nem posso atirar nisso. Perfeito. Perfeito. Ainda tem mais alguma coisa viva lá. Vamos descobrir o que quer. Na verdade, tá dentro da cita dela. Então, eu quase atirei na Kate. Vocês vão ver que eu vou fazer muito isso. Vou pegar o loot. Aí, beleza. O cara saiu. E é outro lendário. Então, outro Gatelyn. A arma é relativamente precisa se você atirar com o seu personagem parado. Certo? Se eu não me engano, o inimigo que ficou vivo aí agora é uma turret. Vamos descobrir já. É uma turret. É esse cara aqui. E, beleza. Limpamos tudo aqui fora. Perfeito? Perfeito. Agora é a hora divertida, que é a hora de pegar o loot. Então, vamos lá. Uma pistola 48 estonteante. Isso aqui é super bom em armas automáticas, não em armas single hit. Tá? Vamos fazer isso aqui, que é mais rápido. Tá? Gear tier 2 a gente não quer. O soldado aqui. Célula de fusão. Pedaço de iguana. Estampa de garrafa e o fuzil laser curto. Vamos ir passear aqui agora pra descobrir onde tava aquele outro gunner lendário. Tá? Esse aqui é o outro assaltron que a gente matou. Esse aqui morreu pra a mini nuke do Mirve. Tá? E vocês podem ver que eu não acertei muita coisa com aquela mini nuke. Acostumem-se. É assim mesmo. Tá? O Mirve só tem um lugar no jogo que ele é útil. Que é quando você tá atirando dentro de uma query. Tá? A gente talvez mostre isso mais pra frente quando for pegar alguma Bobo Red. Você, pistola de fusão, pistola laser. Acender a nossa lanterna vermelha tática. Delícia. Ok. Aqui, cartucho, cartucho. O resto aí não compensa pegar, que não tem nada de especial. E... beleza. Tá? Eu acho que ficou um lendário pra trás. Mas... Tem problema. Parar de andar agachado com certeza vai ajudar. Sim, isso aí foi dando splash que eu fiz na Kate. Aqui tá o outro lendário. Cartucho de plasma, pistola de plasma, tampa de garrafa. E... ou não veio nada, ou eu já tinha pego o item lendário dele e nem percebi. Tem problema. Vambora. Tá? Era o que tinha de inimigo. Então, vamos tocar o barquinho. Opa. Aqui a gente já pegou. Esquece de pegar o loot da turret. Beleza? A Kate só nos teleportes. Aqui é o elevador que leva a gente pra dentro do vault 95. Não tem nada de notório aqui fora. E nunca dá reload nessa arma, tá gente? Porque se você der reload, ela vai pegar um fusion core novo e pôr um fusion core meio usado de volta na sua gear. Beleza? Apagar a lanterna. Ativar o elevador. E... vamos lá, meia hora de load. Aqui é onde a bagaça vai acertar o ventilador, tá? Então, deixa eu já vir aqui. Aqui, vamos pegar a nossa ajuda e vamos catar, começar a comer as nossas comidas que dão bônus interessantes. Tá? O cozido de esquilo que eu já deveria ter pego, que eu esqueci. E o bife de sangue inseto que aumenta o nosso HP máximo, tá certo? A gente tá, só pra quem quer saber, com 717 de ponto de vida e com isso aqui de DR. É por isso que vocês vão ver que mesmo no very hard eu posso brincar de Rambo com Power Armor. Beleza? Então, vamos lá. Dar reload na nossa Mirve. Agachar. Beleza? A gente provavelmente não vai usar ela, mas eu quero ter opção. Desarmar aqui. Desarmar aqui. Depois eu pego a armadilha, tá? Essa bobina de Tesla. Beleza, eu acho que vai dar pra usar ela. A granada é só o pick-up. Ok. Chegou aqui. Mira aqui. Vocês viram? O que aconteceu, Vanguard? Por que que não fez dano nenhum? Porque a Mirve tem esse problema. Se ela bater em alguma coisa antes dela abrir, ela não faz dano, ok? Então a gente vai ter que fazer do jeito difícil. Tacar uma granada aqui. A gente pega alguém. Pegamos, beleza. Tacar um jet. Tá, isso aqui é literalmente uma escalinha de morte. Beleza? Esse assaltron, se vier lendário, você tá considerando um quick load, ok? Beleza? Foi o pior já. A gente perdeu nem 10% de vida. Então não sei porque eu tô andando agachado por mongolice. Vai ter mais uns dois ou três inimigos aqui em cima. Beleza? O outro tá embaixo da gente, certo, certo. Depois a gente passa pra pegar todo o loot, tá? Vamos fazer o combate primeiro. Geralmente ele tá aqui embaixo. Ou não. Na verdade é ou sim a resposta, mas... Tá, aqui não é onde você quer ir, tá? Evita de fazer aquele caminho ali. O caminho certo é por aqui. Ok. Passar aqui pelo zap. Beleza? A gente tá levando dano daquele arco de tesla. Beleza? Aqui agora vai ter vários gunners brincando de camping aqui. Foi um. Foi dois. Esse aí é lendário. E foi três. Beleza? A gente perdeu bastante vida ali, mas é normal. O que eu lembro não tem turret aqui. Por que é importante fazer esse caminho de vir por baixo? Esses caras têm granada, tá? Se você lutar com eles de cima pra baixo, eles vão fazer muito dano em você. Ok? Esse local aqui tem que tomar cuidado com essas descargas de energia, porque elas fazem dano em você. Tá bom? Então pega o loot aqui o mais rápido que você puder. Sola de fusão, pistola, laser, tampa de garrafa. Beleza? Aqui mesma coisa. Agulhinha, bolinho, cartucho de plasma, isqueiro. E uma arma de plasma. E não vale muito a pena ficar pegando o loot aqui embaixo, ok? Então vamos só pegar você, medex, mentates, vodka, vodka. Levamos um baita hit ali. Fita adesiva, fusível. Comida de cachorro e chega. É o que tem aí de importante. Beleza? Então vamos sair. Vamos dar aquele healing especial aqui. Ajuda. Vamos catar o bife de Marilurk rainha, que vai aumentar ainda mais o nosso HP. Tá certo? Agora a gente tá com 786 de vida. Latinha de alumínio, só pra não perder o costume. Beleza? E a parte mega tensa era fazer isso aí que a gente fez agora. Tá certo? Então vamos lá. Sala de fusão, frutante, steam pack, tampa de garrafa, fuzil. Por isso que eu falei pra vocês que usar power armor no survival deixa o jogo fácil, tá? Olha o armor que você tem. E se você usar os narcos corretos, a quantidade de vida que você fica. Fica super fácil, ok? Vou pegar o loot aqui que a gente já pegou. Ok? O lendário, que a gente pegou. Cartuja de plasma, cartuja de 45. Granada de fragmentação. Como eu falei, eles têm granada. Tampa de garrafa e... Ok, um fuzil de combate que usa VATS. É, pode ser útil, mas provavelmente a gente não vai usar. Um de plasma e um monte de gear tier 2. Beleza? Não esquece de olhar sempre essas marmitinhas, porque pode vir uma... Como é que é o nome? É... Comida de cachorro relatado, tá? Bola de beisebol, molotov, outro cara com granada. Sela de fusão, pedaço de gana e um laser. Bora. Aqui pode apagar a lanterna. Tá certo? Então, você não quer entrar pela descida que tem esse negócio aqui e você olha via uma escada. Você quer ir pelo lugar que tem a estação culinária e descer por ali. Os dois lugares levam para o mesmo local, tá certo? Isso aqui é meio que um labirinto que fica dando voltas em círculo, esse VATS, tá? Ele é inteirinho, sim. Então, beleza. Pegar ali. Pegar aqui. 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 Tranquilo? Você. Água purificada. Água purificada. A carne enlatada. Carne de cão. Carne de cão. Isso aqui não interessa. Tá, então, mesmo quem está no survival, se você quiser vir aqui despreparado, você ainda tem acesso a águas purificadas ali. A gente acabou de pegar algumas. No survival, eu recomendo vocês fazerem isso aqui meio que dando expand item de cura. Beleza? Usa as suas bebidas refrescantes e afins para fazer isso. Eu estou vendo se eu não deixei nenhuma sala para trás, por isso que eu estou perdendo um tempo aqui. Esse VATS é bem confuso. E não, a gente pegou tudo. Beleza? Então, vamos subir. Próximo andar. Tá, aqui é o andar-terre. Vamos pegar o loot das coisas. Não me pergunta como esse gunner morreu com tiro de plasma, porque eu não atirei plasma, mas deve ter sido o friendly fire. Material nuclear. Ok. Pegar o loot do Mr. Gutsy. Beleza? Próximo gunner. Sala de fusão pistola. Agora a gente tem que ir para o alto do Valt para pegar o terminal do Overseer, mas vamos ir com calma. Frutã anti-vodka. Pegar os móveis de lata aqui do começo, que eu literalmente ignorei. Beleza? Pegar a armadilha de Tesla, que eu falei que eu ia voltar para buscar. Abrir essa porta, tá? A Kate que abre para a gente, assim que eu achar ela. Kate. Ei. O que você precisa? Pegar a armadilha de Tesla, que eu acho que você precisa. Caixa de cigarro, caixa de cigarro, mentatis, isqueiro. Os cinzeiros, pode deixar para trás. Vamos ler o terminal, ver se tem alguma informação interessante aqui. Tá? Só tem o controle das torretas, que a gente preferiu atirar do que converter, tá certo? Quem quiser usar é super inteligente e viável. Ok? Então, beleza. Vambora. O que eu ia falar? Esse Valt, tá gente? Era um Valt em que era uma experiência da Valtek literalmente por um monte de drogado e depois de um tempo, a hora que eles estivessem limpos, abrir um cache de droga e ver como é que eles iam reagir. Para quê? Qual que era o experimento? Ver se uma vez drogado, há o ex-drogado, tá certo? Proerde neles. Perfeito? Perfeito. Então, beleza. A gente tem que ir agora aqui no próximo andar. E pegar o resto mortal aqui dos atiradores. Célula de fusão, granada de plasma, radiaway e fuzil laser, granada criogênica. Sempre tá aí, tá? Só que não nessa posição, ela voou. Célula de fusão, porco de feijão, fuzil laser e só isso. Aqui, lata de gás não, mas a garrafa de anticongelante sim. Isqueiro e o restante. Greenit Pail, Greenit Pail. Caixa de munição. Crampo de cabelo. Xícara de café limpa, super raro esse item. Bandeira cirúrgica, outra caixa de cigarros. Sabãozinho pra fazer óleo. E o pessoal tem me mandado muita pergunta, perguntando de assentamento. Vanguard, como você conseguiu fazer tal assentamento? É brincando de lixeiro, tá? Fallout 4, além de ser um simulador de tela de loading, ele é um simulador de gari. Beleza? Você tem que ser extremamente lixeiro nesse jogo pra conseguir as coisas dele. Tá certo? Então, vamos lá. Acender a luz. Aqui. Essa xícara não está limpa, eu quero só as limpas. Beleza? Pegar o microscópio. Não, filho, eu só preciso dar fibras óticas. Aqui. Aqui. Isso é um lápis. Dá uma caneta. E continuar subindo até o terminal do supervisor, que vai estar aqui em cima. Parece que eles tinham seus suportes no ofício de avaliação. Sentindo ao lado e dizendo a todos os meus problemas, não é a minha ideia de divertimento. Eu sei como você se sente, Kate. Xícara de café limpa. Xícara de café limpa. Ursinho Teddy pra fazer companhia pra gente nos dias escuros. Bandeja cirúrgica. Bandeja cirúrgica. Outra bandeja cirúrgica. Eles acertaram mais uma. Não tem nada na cômoda. E aí é o terminal do Overseer. Pegar a bolsa de soro. Eu descobri uma coisa. Tem um item de crafting que tá errado a tradução. Você não precisa de bolsa de sangue pra fazer ele. Sim, bolsa de soro. Tá? Que é... Não é o Calmex. É o Espetinho. É o nome dele. Beleza? Então, vamos ativar aqui o terminal do Supervisor. Beleza? Quem quiser ler, é só pausar o vídeo, tá? Ele tá falando sobre o lance de como eles se reabilitavam, como deu a merda e por aí vai indo, tá? Anotações da reunião. Beleza? E destrancar a ala de instalações, que é o que a gente veio aqui fazer. Beleza? Agora vamos ralar a peito. Evita correr com Power Armor sempre que você puder, porque isso derrete teu Fusion Core. O que gasta Fusion Core em Power Armor é duas coisas. Você se mover apertando o ASWD e você gastar Action Points, tá certo? É literalmente essas duas coisas. Perfeito? Então, vamos lá. Só dar uma verificada se eu não deixei nenhum outro item importante pra trás aqui. Provavelmente não tem... O que tem aqui de importante é um Stealth Boy e duas Bottom Cap Minus. E uma Bubble Head. Beleza? Vamos abrir primeiro essa porta. Tá? Tem uma armadilha aqui no meu pé. Beleza? Ela dá acesso a várias granadas que estão na minha cabeça. A gente já vai pegar ela. Mas antes, vamos desarmar aqui. Aí agora tem um aqui, dois aqui, três e quatro. Beleza? Se você não ver essa armadilha e não se tocar, é morte súbita até no normal. Beleza? É muita bomba. Então, vamos lá. Lata de alumínio, lata de alumínio, lata de alumínio. Agora vai começar o combate de novo. Então eu vou focar aqui um pouco. Já vai ter um Gunner, provavelmente, aqui à minha direita. Não. Aqui no fundo. Ele tá em Patrol. Ok. Então. Greenwich Pale. Nada na cômoda. O Jangles pode deixar ele aí porque ele é muito pesado. Jet. Opa. Greenwich Pale. Bandeira cirúrgica. Filha de tampinha. Eles já me sentiram próximo. Estão vindo a morte deles vindo. Sai da frente, Kate. Beleza? Nada ali. Abri essa porta. Aí ele aí. Lendário. Tá morto. Kate tem uma mania de entrar na linha de fogo. Nossa, enche o saco. Ela entra e para. Ela não vai pra cima. Cola mágica. Faca de mesa de prato. Fita adesiva. Fita adesiva. Aguaraz. Lata de óleo usada. Nada ali. Beleza? Vamos ver o que a gente ganhou desse titio lendário aqui. Cartucho. Fuzil de assalto. E um taco de sinuca frígido. Deixa pra lá o comentário que eu ia fazer porque é pornográfico demais. Um monte de armadura resistente. Beleza? Aqui, se eu não me engano, não tem nada. Certo. Certo. Mais nada. Vamos ver o terminal. Destrancar ele aqui. Estrancar ele aqui. Tá, quem quiser ler, é só pausar o vídeo. Tá, ele tá falando do estoque de narcos. Ok. Então tá aí pra vocês. Vamos voltar para os tiros. Vamos voltar para os tiros. Vamos lá. Vamos lá.